O que é que nós fazemos com os donos de Deus? Nós estamos celebrando o 33º Domingo do Tempo Comum e este Evangelho vem ao nosso encontro com uma pergunta fundamental O que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Jesus conta a parábola O homem ia viajar para o estrangeiro chamou seus empregados e lhes entregou seus bens quer dizer, lhes confiou os seus bens os bens desse homem foram confiados entregues um recebeu cinco talentos o outro recebeu dois e o terceiro recebeu um talento o primeiro, quando este homem voltou o primeiro que recebeu cinco talentos apresentou mais cinco talentos aquele que recebeu dois talentos apresentou mais dois talentos aquele que recebeu um não multiplicou nada aos dois primeiros os dois primeiros o homem vai dizer vai convidar a participar da sua alegria então participa da alegria do Senhor quem investe nos talentos do Senhor nós recebemos um grande talento primeiro de tudo que foi a nossa vida Deus confiou a nossa vida nós não nascemos por acaso antes de nascer nós fomos pensados por Deus melhor, não antes de nascer antes de ser concebido nós já tínhamos sido pensados por Deus então isso é um grande dom a vida é um grande dom um dom para nós cuidarmos enquanto nós chegarmos diante de Deus fará uma pergunta o que você fez com a vida amou muito ou escondeu o seu amor veja, Deus não deixou ninguém sem talento aquele que recebeu um talento escondeu por medo e você? por que não ama? eu? por que não amo? Deus nos deu diversos bens a oração é o Espírito que reza em nós deixamos que o Espírito reza em nós escutamos o Espírito escutamos sua palavra e quantas vezes perdemos a oportunidade de conversar com Deus e de interceder pelos outros isso é um talento você reza pelos outros você tira um tempinho para rezar pelo seu pai pela sua mãe vocês já partiram para o outro lado da vida como diz São Tagostinho você reza por eles são talentos são bens espirituais que estão em nossas mãos o Senhor nos ofereceu através da igreja os sacramentos são muitos talentos que nós recebemos são muitos bens o que você faz com tudo isso tem gente que mora vizinho da igreja se diz católico mas participa da missa talvez uma vez por ano e se diz católico não é que não seja católico não gosto quando diz que não é católico mas é que seu nível de conversão está muito pouco o Senhor vai nos perguntar o que você fez com os talentos que eu tenho que eu coloquei à disposição que eu confiei o Senhor me confiou os talentos como frade carmelita descalço como sacerdote o Senhor confiou a você como mãe como pai tem os seus filhos que devem administrar o pai deve ensinar o filho a administrar a própria vida e não dizer administre a sua vida ao momento que sim mas logo no início que nada sabe já quer ter a última palavra dentro de casa o que você está fazendo de todos esses bens que o Senhor deu para você então a pergunta fundamental que você deve fazer hoje diante de Deus porque chegará um dia que não tem mais como voltar atrás hoje aqui não temos como voltar atrás no sentido de que o que já fizemos fizemos mas temos a oportunidade de fazer diferente a partir de agora mas quando chegar diante de Deus não tem mais essa oportunidade que é que eu vou fazer a partir de agora é uma hora definitiva não tem mais tempo não tem mais hora é um momento que o Senhor perguntará e você ou eu podemos dizer ah por medo por ódio por vingança sempre vem uma palavra primeiro que classifica o porquê nós não multiplicamos os talentos por preguiça por inveja e assim vai então não deixe que os vícios corroam os talentos que o Senhor deu para você estamos nos aproximando do tempo do advento essas perguntas elas vêm é um exame de consciência preparatório uma celebração litúrgica preparando já para o advento porque o Senhor voltará não sabemos o dia não sabemos a hora e Ele voltará nós nos encontraremos com Ele prestaremos conta o Senhor ninguém pode dizer ah eu não tenho talento nenhum eu não tenho dom nenhum o fato de viver já é um grande dom o fato de ser batizado já é um dom extraordinário grande maravilhoso que não conseguimos medir a grandeza dessa riqueza que o Senhor nos deu então quando recebemos esses grandes bens já temos responsabilidades nós não estamos aqui por acaso e nós não vamos para o acaso a nossa vida não caminha para o acaso se você administra bem os seus bens a sua vida vai estar em Deus para Deus com Deus em Deus e para Deus definitivamente para Ele é nele que nós devemos investir a nossa vida que o Senhor nos abençoe nos guarde nos concede no seu amor amém